Identificamos essa noite que tem o Penetra. Quem é o Penetra? É, estamos aqui hoje para poder falar aí da Men's Fizik na Arnold Classic Ohio. Estamos aí vendo o Diogo posando. Eu palpitei que o Diogo seria o campeão, acabou por ficar em terceiro colocado. Tudo indicava que ele ficaria em segundo ou primeiro durante as prévias e acabaram jogando ele para terceiro. Vocês perceberam que a qualidade de vídeo estava muito boa e de repente ficou meio ruim. Por quê? Porque como vocês podem ver aqui, resolveram colocar uma entrevista com o Bikini no meio da apresentação do Diogo. Do Diogo e na sequência, a de quem? Do campeão, Aaron Banks. É, rapaz. Os caras estavam... E não foi uma vez só que aconteceu isso não. Vocês vão ver isso também lá no meu vídeozinho da Open. Ou já viram, né? Eu não sei qual eu postei primeiro. Pois bem, Aaron Banks foi o campeão. Ele era o favorito, de certa maneira. E assim, Men's Fizik, né cara? Tá foda, tá complicado. Mas assim, tivemos aí algumas coisas interessantes. Por exemplo, Aaron Banks é um cara que há muito tempo aqui eu já falo que ele tem esses ombros mutantes desproporcionais. Que continuam lá. Opa, opa, Ricardo. Olha o Ricardo Crotti. É, italiano também. Os dois penetras são italianos. Esse aqui é o outro penetra da Open, galera. É o seguinte. A competição da Men's Fizik Classic, não, Arnold Classic, Ohio, contou aí com a presença ilustre de dois atletas Open, entendeu? Que resolveram dar uma de penetra e invadir a Men's Fizik. Os caras aparentemente esqueceram suas sungas, foram de bermuda e falaram, vai ser assim mesmo. É uma zoeira, mas é meio que uma verdade, de certa maneira. Assim, o Ricardo, ele não tem perna, né? Eu já tinha feito um post dele lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você segue lá. Mostrando o cara no off. E o cara é exatamente igual a um atleta Open. Não é nem igual a um Classic, não. É igual a um Open. Olha isso aí, velho. E o shape é top. Se esse cara tivesse perna, meu Deus do céu. Esse cara ia fazer um estrago. Olhando assim, velho. Esse cara, se ele tivesse perna, ele estava pronto para ir para a classe. Pronto. Puta dorsal, né? Todo trabalhado. Enfim, já passou aí a parada dele. E vamos aí agora para os confrontos. Aqui temos um confronto do Aaron Banks, primeiro colocado. Este camarada aqui, que eu não sei o nome, segundo colocado. E temos aqui o Diogo, que ficou em terceiro. E esse brother, com essa dorsal bem top aqui, ficou em quarto, né? O que a gente consegue perceber aqui? É o seguinte. Aaron Banks tem a dorsal muito boa mesmo, né? Mas, bem disse, Leandro Walsh e outras pessoas, que aparentemente não estava tão bem condicionada quanto no Olimpia. Tive também essa ligeira impressão. Acho, inclusive, que aqui na dorsal, a mais impressionante é a do mano aqui, que ficou em quarto. Tá vendo? O Diogo fez as fotos recentes aí, muito boas. Ele veio com o shape aí, novamente, é o máximo do shape que ele já colocou, que é excelente. Ele tem o negócio da linha, etc. E olha aqui, ó. O pessoal fala que o Diogo não tem os gomos, ó. A ondinha dos gomos aqui. Ah, o cara aqui não tem os gomos, brother. Beleza, o cara tem a genética que os últimos aqui não aparecem direito, mas, ó. Então, aí, ó. O cara trabalha o bagulho. Não tem como negar. E aí, como sempre, né, o V-Taper, né, do Diogo, não tem pra ninguém. O V-Taper, sinistro, absurdo. O Erin Banks, ele tem aqui essa... Ele de frente, ele é bem impressionante também, né, de costas ele é muito bom. E de frente, ele também, ó, o abdômen dele é show, o peitoral tá. Mas, assim, Erin Banks teve uma surpresa positiva num sentido. Porque os ombros mutantes dele estão aqui, certo? O que ele poderia fazer pra melhorar o aspecto da mutação exógena desses ombros? É aumentando o braço. E exatamente o que ele fez. O braço dele, como um todo, ficou maior. Ele melhorou o bíceps e ele melhorou o tríceps. De maneira que o ombro dele ficou parecendo ser menos desproporcional do que é. Então, isso aí conferiu a ele um aspecto melhorado, ainda que os ombros ainda estejam lá. O tal, né, o ombro dele é contraído ou não contraído, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, nenhuma. Tá aí um ponto que os brasileiros não sofrem, os brasileiros não fazem isso. Ainda que o Diogo possa lá fazer as suas injeções de deltóide, o ombro dele não é esse ombro artificial, tá certo? É um ombro que você fala, né, esse ombro tá trabalhado e tal. Mas o do Erin também é muito bem feito, tá? Ele melhorou o braço e ficou num aspecto até interessante. Eu vou falar o quê, né, cara? Essa competição aí, como sempre, ó. Nossa, olha só, hein? Encavado. Essa competição, como sempre, às vezes parece um pouco de loteria, né? Um pouco de sorteio aqui em ganho. E é isso aí. Mas o que que é a coisa interessante, a coisa boa? O que é que eu termino aqui? Será que eu termino aqui a análise? É o seguinte, eu achei que... Bom, velho, eu não achei nada, cara. Eu vou falar, tá, foi justo? Tá, foi justo. Foi justo. Mas também, se os três colocados aqui, o quarto ficasse em terceiro, o quarto ficasse em segundo, o Diogo em primeiro, o Erin... Véi, tanto faz, cara. Não dá pra saber, velho. O Diogo se tremendo todo aqui, né? Forçando pra caramba as costas. Brother, não tem jeito. Essa competição aqui, velho. Quem ganhar, ganhou. É isso aí. É qualquer coisa, né? Diz que melhor que qualquer coisa é o quê? Quer dizer, diz que melhor que nada é qualquer coisa. E o que que seria o nada? Bom, nada é a Open, né? É, porque parece que isso aqui tá melhor do que a Open. E agora é o seguinte, temos os penetras. E, jovens, vamos deixar aquele like aí pra fortalecer, porque, como sempre, os vídeos sobem desmonetizados e o alcance vai pro buraco. Então, vamos ajudar, velho. E lá vem os caras aí da segunda linha, que é aqui que a gente vai ver a ideia do vídeo de hoje. que são aqui os dois penetras, né, da Open, que é os dois italianos. O Ricardo e esse cara que eu esqueci o nome. Que são os caras que vieram aí direto da categoria Open e invadiram. E foram colocados no cantinho. E olha só, repara, repara, repara. Esse cara aqui, que aparente... Ó, vamos lá. Agora vamos fazer uma avaliação direita aqui. Vamos fazer a avaliação da mesa aqui, conforme o bodybuilding. Ó, qual dos dois caras aqui está mais adequado para a categoria Open? Cara, eu acho que esse cara aqui é um pouco melhor, porque eu acho que ele tem mais perna, né. Mas, enfim. E esse cara, aparentemente, de maneira geral, ele é maior, cara. Maior ainda que o Ricardo aqui. Pô, o Ricardo tem uma dorsal muito top, né. O que ele tá fazendo a mens, cara? Ô, Denis, gente, sai daí, mano. Muito bem os caras aí fazendo a pose de costas, né, como vocês podem ver, velho. Ó, e os dois tem umas dorsal... É, o shape dos dois é muito foda. E aí eu gostei disso aqui. Por que que eu gostei? Porque os caras simplesmente falaram assim... Não, peraí. Os senhores não foram convidados. Chegou a segurança, né. Colocou os dois no cantinho, na tora, cara. Imagina só eles... Não, pô, eu sou o maior. Eu sou o mais shapeado. É, cara. Mas não é assim também, né. É tudo tem limite. Por incrível que pareça, a Arnold Classic resolveu colocar limites na Mensa Zeke. E simplesmente fez o quê? Eliminou os dois maiores. Eles ficaram nas últimas colocações juntamente com quem? Com este mano aqui, que é o menor. Fizeram mais ou menos o que faziam nas antigas, tá vendo? Eliminam o menor e o maior, né. No caso, os dois maiores. E esse aqui, que eu acho que é o segundo menor. Então, eliminou logo aí, que foi o que ficou na sexta colocação. Então, eliminou logo de cara, nas últimas colocações, esses três. O menor e os dois maiores. E depois, em sexto, veio o segundo menor. Olha só. Quem diria, hein. Tivemos aí alguma coerência por parte da Abdrive. Na categoria Mensa Zeke, meu Deus do céu. O mundo vai desabar, né, cara. Pois bem, voltaram aí os caras do primeiro lineup. E eu queria aproveitar e fazer tudo aqui logo com as imagens das prévias. Porque eu achei que nas sinais estava muito escuro. Utilizando aqui as prévias, acaba ficando melhor pra gente. Por causa da iluminação, que ficou bem superior. Mas, assim, cara, é difícil. Como é que você qualifica essas dorsais aqui, olha. Estão todas ótimas, cara. Aí tem que ir naquele negócio do detalhe. Esse cara aqui, olha. Ele tem um pouco menos de detalhe aqui, é verdade, né. Então, tudo bem. Olha, o Diogo apresentou um pouco mais aqui. O Eren Banks também tem. E esse brother aqui, que ficou em segundo colocado no caso. Também com essa dorsal bem expansiva. Meio quadrada até, né. Não, será que... Será que ela ficou quadrada assim naturalmente? Talvez, talvez. Eu não sei. Nesse caso aí, ela até que não está tão pontiaguda. Igual já vimos outros atletas aí, outras competições. E como eu disse, nas poses de frente... Essa câmera de lado é da hora, né, velho. Nas poses de frente aí, o que a gente consegue observar é que o Eren Banks, Se ele realmente, ele se destaca muito, né, cara. Nossa. Ele tem aqui o tronco muito bom, né, velho. E assim, eu já zoei o Eren Banks aqui em dois vídeos. Mas é que nem eu falei. Isso aqui está muito bem feito. Apesar de ser bizarro. Mas como ele melhorou o braço, olha como é que está muito mais harmônico do que já foi. Se você pegar os vídeos que eu falei dele, mais antigos. É, tá bem superior. Porque dá uma impressão de ser de verdade. De ser, né, normal. Ó, o do Diogo já é. Aqui, ó. O do Diogo você não vê isso, né. Mas enfim. O que aconteceu foi isso aí. Eu palpitei que o Diogo ganharia. Errei, tal, né. Acabei acertando na Classic. E vemos aí a apresentação individual do Daniel Leone, que é o invasor de Roma. Isso aí, galera. Muito bem. E aí, com as imagens do invasor de Roma, que não sabe-se o que está fazendo na Mensisic. Ao invés de ir para a Classic. Vai para o Bodybuilding Open. Vai para onde você quiser, meu velho. Só não fica aí. Olha lá. Lá vem o Ricardo. Separei os dois para encerrar o vídeo aqui. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. Não esquece de comentar aí o que você acha dessa categoria dos invasores da Mensisic. E tamo junto. Valeu, um abraço. Até mais.